Olá, Floreano, galera do Cego Lança. Estamos aqui com o nosso amigo, o professor Toninho Pesso. Últimos dias de preparação para o último jogo da primeira fase, né? Grande jogo contra o líder do campeonato. E aí, professor, como é que vem o Coriçabá para esse grande jogo, né? Rodada cheia no sábado e também aguardando os recursos, né? Mas como é que vem o Coriçabá dentro de campo, preparação para esse grande jogo, professor? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Segue o lance. A expectativa é a melhor possível, né? A gente sabe que é o líder do campeonato, uma grande equipe, que ela busca liderança. O Fluminense está atrás também, tentando essa liderança para ter a vantagem na fase final e a gente buscando a nossa vitória. Então, jogamos dentro de casa, sabemos da necessidade do resultado. Esperamos o nosso torcedor, né? Esperamos aí o departamento jurídico, o clube está fazendo o máximo para recuperar os pontos, né? Deixa a gente numa situação, dependendo só da gente, para ir para a semifinal. Mas depende do recurso, né? Depende do ponto que a gente foi conquistado em campo, que foi tirado da gente, ser recolocado, né? Normalmente, porque a gente vê vias legais por isso, o departamento jurídico está atrás disso daí, fazendo o seu melhor. Então, a gente vai fazer o nosso melhor dentro do campo, né? Se está forte, se está focado, se está determinado, para fazer uma grande partida contra o Rio, precisando da dificuldade de ser um grande adversário, ser o maior campeão do estado, maior torcida. Então, o respeito é tremendo, mas dentro de casa, a gente vai procurar fazer o nosso melhor. Pois é, dependendo dos resultados, dos recursos, o principal poderia até chegar a beliscar uma vaga na semifinal, né? Eu creio que o time se apega a isso para tentar, quem sabe, chegar na semifinal, se tudo ocorrer bem, né, professor? Então, a gente está se apegando nos meios legais, né? Tem todos os recursos para ser aguardados, né? Então, ainda tem muito passo para ser caminhado. Quando aconteceu a denúncia, a gente já sabia, foi havendo várias brechas dentro dessa denúncia que aconteceu aí, que o departamento jurídico já até publicou. Então, agora é aguardar. A gente se apega nisso, trabalha por isso, a gente ainda conta com esses pontos, né, que a gente ganhou dentro do campo e dentro disso a gente fazia o nosso melhor, sabendo que a gente tem o nosso direito e a gente vai, o clube com isso vai correndo atrás, está fazendo o seu melhor aí, o departamento jurídico junto com a sua diretoria e a gente trabalhar dentro do campo aqui para fazer o nosso melhor. Professor, em relação a lesões, tem algum jogador que está fora por lesão ou todos estão disponíveis para esse grande jogo contra o Riven? A princípio, todos, né? A gente só tem uma situação do Leandro Amorim fora, do Luquinhas e do Ninho, né? Cartão, terceiro cartão. Então, a gente, dentro do que a gente tem à disposição, a gente vai tentar colocar a melhor equipe possível para fazer um grande jogo. Então, é isso aí. Então, o torcedor está convidado para, com certeza, vai comparecer nesse último jogo da primeira fase, né, contra uma grande equipe, contra o River. O torcido do River também vai comparecer, né, que sempre vai, né, onde o Riven vai. Então, vai ser um grande jogo, né, pessoal? Então, a torcida, convida a torcida para se fazer presente, apoiar o time do Cureçaba nesse momento importantíssimo, né, Cureçaba, nesse momento do campeonato, né, pessoal? Certeza, a torcida vai vir, certeza. A torcida do River vem, é onde o clube vai e do River eles vão. A distância não é longa, mas a gente conta com o torcedor do Cori, da cidade de Floriano, pessoal apaixonado pelo futebol. Sábado, às 15h30, você transmitindo também, quem não puder, está na Eleven, né, Felipe? É isso. A gente fazer um grande trabalho, se Deus quiser, a gente conseguir esse resultado positivo. Ano passado, a gente já conseguiu uma vitória no River e esse ano, se Deus quiser, a gente vai tentar de novo. Sabendo que a dificuldade é tremenda, mudou completamente, um time muito forte, líder do campeonato, não à toa, mas a gente vai se empenhar, dar o nosso máximo aqui para, se Deus quiser, conseguir esses três pontos. E aí